Olá, eu sou a Largetti. Sou a Luzana. Sou a Georgiane. Vamos fazer, fazer não, dizer algumas palavras em português. Eu vou dizer em, e ela é de Santo Me, ela vai dizer, no crioulo da Guiné, e ela vai dizer, no crioulo de Cabo Vento. Pronto. Pronto, a primeira palavra é, bom dia. Bom dia. Bom dia. Em Santo Me, é bom dia. Bom dia, bom dia. A segunda palavra é, dá-me a minha coisa. Dá-me a minha coisa. Dá-me a minha coisa. Dá-me a minha coisa. A segunda palavra é, rapaz, vem. Homem. Não, homem bem. É, homem bem. Mós bem lhe. Mós bem. Agora é, meu pai. Minha papai. Minha pai. Pemo. Outra palavra é, arroz. 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 Lúcio. E a outra palavra é, caiu, morreu. E cai e morre. E cai e morre. Obligue de pi. Vocês não me esqueçam. Se eu tiver errada, me corrigem nos comentários, por favor. Agora é, cão. Cachorro. Cachorro. Caçou. Agora é, casa. Caça. Caça. É mesmo? Não, meu é quer. E com ela, é tipo, mais ou menos, menos. Ah, você é assim, mas tipo, meu é quer. Eu vou pra casa, uns caba quer. Agora é, porco. Porco. É porco. Louco. Vocês são lindas. A nós, não é bonita. A nós é bonita. Não se sabe, grave. Dá-me meu dinheiro. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Ah, tu? É mesmo? Corre. Dá um gelo, meu. Eu vou à praia. Não vai praia. Não vai mar. Os caba plé. Agora é, coco. Coconete. Coco. Cocô e já. Agora é, estou a cozinhar. Na cozinha. Está na cozinha. Os cafés comer. Bruga. Agora é, como você está? Como a cozinha. Onde você está? Uma boça. Uma boça aí. Pronto. Agora é, quem é? E que? E quem é? Quem é? É, não sei. Nunca sei. Nunca sei. Na CBFA. Na CBFA aí. Pronto, pessoal. É só isso. Está já. Já está. Tchau. Tchau. Tchau.